Se o dia se escondeu Com um verão fugaz Se agora amanheceu Em vão procuro a flor que então Eu não colhi Na primavera que passou por nós Mas eu não a vi Amanhã nada me traz Só dor na fria solidão Enquanto houver neve em meu coração O vento Sentimento Pensamento Quase jaz Se a lembrança Com a neve Nunca se desfaz Mesmo breve Vem ao sol E aqueça a neve Assim talvez Possa trazer A primavera que restou em nós E a flor E se faça Enfim A paz Cá dentro Do meu coração Que dorme Até Mudar a estação Sou breve Fria noite Branca neve Cá no meu Adormecido Adormecido Coração Que espera Só A volta Do verão Cá no meu Tá Amém.